Bom, a minha vida antes de ficar paraplégico, bem antes de ficar paraplégico, ela foi uma vida gostosa, uma vida cheia de experiências, uma vida cheia de aventuras, de crises financeiras, mas de muito aprendizado. Casei praticamente sem nada, pobre, devendo até o terno do casamento. Em muito pouco tempo, eu consegui montar uma empresa. Essa empresa cresceu, essa empresa se tornou uma indústria de porte médio e a minha situação financeira ficou muito boa. Mas infelizmente, eu pequei na direção dessa empresa e junto com os sócios, a empresa faliu. Perdi tudo. Eu fui vender gelinho na feira, literalmente, não é força de expressão não. E a partir daí, nós começamos a fazer tempero caseiro e isso foi o que nos manteve durante alguns anos. Depois de quatro anos, eu consegui uma oportunidade, montamos um escritório, eu e um outro amigo, e eu comecei a me recuperar financeiramente. Mas uma sexta-feira, eu saí do trabalho, eram umas oito e meia mais ou menos, parei no semáforo, o cara chegou do lado da porta e quando ele gritou comigo que era um assalto, eu passei a mão numa mala que estava do lado e me deu dois tiros. Os médicos disseram para mim que eu estava paraplégico. E saí dali, não muito triste, porque eu achei que era uma coisa assim, eu ficaria numa cadeira de roda por um determinado tempo. Uns 20 dias após a saída do hospital, é que eu vi um programa de TV onde um rapaz paraplégico disse claramente, alto e um bom som, que isso tire no meu ouvido até hoje, que a paraplegia é para sempre. Quando você descobre isso, primeiro isso é uma coisa muito forte, isso é muito forte, isso dói demais, dói muito. A gente chora por horas, 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 sem parar, parece que o dia é curto, para o tanto que você precisa chorar. E aí eu fiquei desesperado. Fiquei desesperado por muitos motivos. Primeiro porque antes de ficar paraplégico eu era um atleta. E aí veio a outra tristeza. Será que eu vou conseguir sustentar minha família? Tinha acabado de sair de uma falência. Aí eu caí na área da dependência psicológica. Fui parar na mão de psicólogos e eles tentando me recuperar, eu com muita tristeza. Depois de uma noite de muito choro, minha esposa veio de manhã com os remédios e eu falei, eu não vou tomar. Ela falou, mas o médico disse que você tem que se parar com o remédio, tem que parar devagar. E soube a orientação dele. Eu falei, é devagar, joga um por um no lixo. Nesse instante chamei meus filhos e disse a eles, Olha, em todas as situações, desde que eu casei, desde que vocês nasceram, eu sempre fui aquele que dirige, aquele que toma conta, aquele que sustenta. E isso não vai mudar. Eu vou arrumar uma forma de voltar ao trabalho, eu vou arrumar uma forma de voltar a sustentar vocês, eu vou arrumar uma forma de continuar sendo o pai que vocês conheciam até então. Se Deus projetou isso para mim, ele tem algum propósito. Eu acho que ele está dando uma grande chance de a gente fazer uma nova versão da vida. E aí eu voltei ao trabalho. Voltei ao trabalho e voltei para ceder, para fazer fisioterapia. Descobri a coisa boa é que existiam muitos casos de superação. Muitos casos de pessoas que estavam ali lutando, que não perdiam o humor, que não perdiam a vontade de viver. Mas eu descobri coisas tristes. Descobri que existiam a grande maioria, mas a grande maioria das pessoas com deficiência não tinham nenhuma informação. E nós fizemos um gibi, uma história em quadrinhos que levava informações para as pessoas com deficiência de uma forma simpática, de uma forma alegre, através de histórias em quadrinhos. E fiz a faculdade de jornalismo. Só para levar informação para as pessoas com deficiência. Eu descobri que se o corpo está preso em uma cadeira de roda, e as pessoas falam Ah, ele está aprisionado por uma cadeira de roda. Ah, ele está preso em uma deficiência. Eles estão completamente enganados. Porque o meu pensamento é livre. O meu pensamento liberta meu corpo. O meu pensamento liberta o corpo para as pessoas com deficiência.